Olá, meus amores! Estou aqui com o segundo vídeo de como fazer mimos para casamento. Eu já fiz aí mimos simples, tá? E agora vai ser um mimo de luxo. Gente, esse mimo aqui por si só já é lindo, né? Não precisa nem de decoração. Mas eu gosto muito de decorar. Aqui, olha, é todo dourado, tem esses detalhes, é muito lindo. E eu separei aqui essa tagzinha, olha só, enfim, casados e as iniciais, né, aqui com a aliança. Eu fiz uma folha dessas, a folha do papel fotográfico, eu já recortei para adiantar o vídeo. Aí eu dobrei aqui também para falar para vocês, né, porque como a gente vai colar aqui em cima, não dá para colar assim, né? Então é importante dobrar para poder ficar assim, certo? Poderia colocar aqui na frente? Sim, mas aí iria cobrir todo o mimo, né, gente? Aí não vale a pena, tá? Então agora, com a cola quente... Ah, gente, também separei aqui, ó, esse lacinho, é muito lindo, ó. Deixa eu focar. Ele é dourado com azul, tá, gente? Até o azul aqui embaixo, ó, e o dourado e essa florzinha aqui em cima. Fica lindo. Enquanto eu estava falando para vocês... Opa, desfocou tudo. Enquanto eu estava falando com vocês, a cola quente aqui, ó, estava esquentando. Já no ponto, vou pegar aqui a tag, colocar bastante cola aqui embaixo, né, que é onde vai ficar colado, e colocar aqui assim, mais para trás do mimo. Pode dobrar para poder você apertar aqui, ó, e fixar aonde, né, vai ficar. Depois é só você dobrar para cima novamente, assim, ó, para ficar assim, gente. Fica lindo, né? E para não ficar vendo que aqui está dobrado, a gente vai colocar o lacinho aqui em cima, tá certo? Então, vamos pegar a cola quente novamente. Já está colado, então você pode dobrar assim para trás e colocar bem aqui, ó. Aperta bem para fixar e fica um charme a mais, né, gente? Deixa eu apertar mais. Olha só, que lindo, que encantador. Não, está perfeito. Por mim, já acabava o vídeo aqui mesmo, já ganhou o vídeo só por esse mimo. Ai, está encantada, está apaixonada. Agora, eu vou mostrar o próximo mimo, tá? Que é esse daqui. Olha só que legal. Todos os de hoje, gente, o vídeo de hoje vai ser de luxo, tá? Como eu fiz no outro vídeo, sendo o simples, esse daqui vai ser o de luxo, ó. Ele abre também, certo? E para esse daqui, eu separei, olha só, Essa tagzinha, ó, de noivos, é muito linda, né, gente? Muito bonitinho. E esse lacinho aqui também, azul, né, com dourado, combina bem. Eu vou só colar aqui, ó, que está caindo e eu volto com vocês. Pronto, gente. Vamos primeiro colar a tagzinha. Colar aqui, ó, nessa parte, aonde fica, e para ficar em pé, né? Ó, coloca bastante cola, porque não vai dar para ver, né, que os bonequinhos vão estar aqui na frente. Você coloca assim, olha só. E aperta, gente, para poder fixar, para não se queimar, porque está quente. E fica a tampinha assim, né, ó, a parte de cima. Aí, para não ficar só assim, a gente vai colar o lacinho aqui na frente, certo? Para não impedir, assim, de abrir e fechar, tá bom? Então, coloca aqui, ó. Deixa eu colocar mais um pouquinho para esse laço. Ele é grande. Ó, coloca. E aperta, assim, de todos os lados, para poder colar e ficar bem fixo. E olha só como ficou. Aí, você levanta aqui a pontinha, para encaixar aqui dentro. Deixa eu ver se encaixou. E pronto, gente. Olha só como ficou lindo. Tá incrível esse mimo, né? Vocês colocam aí no comentário qual que vocês estão gostando mais, tá certo? Olha só. O terceiro... A terceira ideia, né? Essa tacinha também dourada. Aí, separei essa tag. Aí, ó, coloco o nome, né? Do casal. E também separei esse lindo lacinho dourado. Para poder, né? Combinar e ficar bem legal, né, gente? E com a cola quente novamente. Vamos colar aqui em cima, ó. A tagzinha, certo? Pode colocar, gente, a cola sem medo. Para poder realmente fixar. Coloca assim, bem em cima, né? Para poder não cobrir a taça aqui embaixo. Aperta. E o lacinho, eu vou colocar, ó, aqui embaixo. Certo? Colocar aqui mesmo no meio, né? Para ficar igual. O bonequinho lá de cima. E aperta, gente. Com muito cuidado. Para não queimar, porque a cola tem que estar bastante quente. Deixa eu ficar reto. E olha só. Depois é só ficar dobrando aqui essa pontinha para ficar reta. E fica lindo, né, gente? Olha a taça como deu um charme a mais. Tá incrivelmente incrível. Adorei essa ideia. E, meus amores, para a última ideia, eu tenho um outro mimo desse, né? Que é a bandejinha com a tampinha. Que é igual ao outro. Só que no outro, eu usei a mesma tag, porém, não tinha um nome. Esse daqui, eu vou usar o nome. E o lacinho menor, o lacinho azul, né? Para poder não cobrir tanto o mimo, certo? Porque o outro era maior e cobriu o mimo, né? Mas, aquele laço também fica lindo. Aí, vamos colar do mesmo jeito. Colar aqui em cima. Tá certo? E colar o lacinho embaixo. E eu volto com ele pronto. Porque é o mesmo passo a passo daquele que eu mostrei para vocês, tá? E olha só, gente, como ficou o mimo. Essa é a última ideia, certo? Ficou muito lindo, né? Aqui, diferenciado, o lacinho azul para combinar com o nome. E agora, eu vou mostrar para vocês, né? Os quatro modelos. Que ficou incrível. Gente, coloca aí nos comentários qual você gostou mais, certo? Porque eu estou completamente apaixonada por todos. Olha só, mais uma vez. Cada um. Esse daqui está muito lindo, gente. E essa foi a ideia, né? Do vídeo. Dourado com azul. As cores, mas você pode fazer a cor que você quiser. E coloca aí nos comentários se vocês gostaram. Vão assistir os outros vídeos que é os mesmos simples. Porque esses daqui são de luxo, né? Então, foi isso, amores. Beijinhos.